O gênero Austroraptor incorporou uma série de espécies de dinossauros saurichia terópodes Drumeausauridae que viveram durante o período Cretáceo. Como Drumeausauridae, se caracterizavam por um corpo ágil e com uma garra em forma de foice em suas extremidades posteriores. O Austroraptor media cerca de 6 metros de comprimento, 1 metro e meio de altura, chegando a medir até 2 metros, e contava com um peso de 400 quilogramas. Seu comprimento faz Austroraptor um dos maiores Drumeausaurídeos conhecidos, com apenas Achilobator, Dacotaraptor, e Uteraptor aproximando-se ou superando em comprimento. É o maior Drumeausauro descoberto no hemisfério sul. Particularmente notável no seu tachon foram os seus antebraços relativamente curtos, muito menor em proporção, quando comparado com a maioria dos membros de seu grupo. O que realmente caracteriza o gênero Austroraptor com o resto de Drumeausauridae é o grande tamanho que tinha. Possuía um tamanho grande para pertencer a essa família. A única espécie conhecida, Austroraptor cabazai, medindo da cabeça a cauda de cerca de 5 metros de forma aproximada. A cabeça daquela espécie tinha uma forma bastante peculiar. O crânio que possuía era bastante alongado, mas não apenas em altura. Desde o pico ao alto da cabeça, o crânio mediria cerca de 80 centímetros, muito mais do que os outros gêneros de sua família. Ainda assim, a semelhança com seus co-familiares era inegável. Além disso, possuíam braços curtos em comparação ao resto de Drumeausauridae. Também acontece com seus braços, que são mais curtos e mais semelhantes aos de um tiranossauro. Fazendo jus ao nome inoficial de sua família aves gigantes, o Austroraptor tinha um focinho muito longo. Os dentes que tinha eram pequenos e tinham uma forma cônica. A forma de seus dentes guardam uma estreita relação com os espinossaurídeos, ao contrário de outros nomes de dinossauros. Seu nome não foi colocado explicitamente pela morfologia de seus dentes, nem por alguma qualidade ou característica especial. A causa de seu nome é muito mais simples do que isso. Foi nomeado e descrito no ano de 2008 por um grupo de pesquisadores, Diego Paul, Emelio Fernando Novas, João Poufiri e Jorge Calvo, Austroraptor viria a significar ladrão do sul. Vem das palavras Auster, latim, que significa vento do sul, austral. E a palavra americana Raptor, que significa ladrão. A intenção e o significado de seu nome é indicar que se encontrou na América do Sul. O nome da espécie de Austroraptor é em homenagem ao fundador do Museu Municipal de Lamarck. O fundador se chamava Heitor Abóbora, daí que sai o nome da espécie Cabasai. Um nobre gesto por parte dos paleontólogos para prestar homenagem ao museu, que colaborou com a pesquisa, as duas patas traseiras que usavam para andar, são realmente muito semelhantes às que tem uma galinha atual. E mais, poderiam ter dado passos semelhantes às que dá a galinha. Outra razão mais do que argumenta possível é relação entre os Drumeausauridae com as aves atuais. De acordo com as suas características, suspeita-se que não poderiam ter utilizado seus braços para voar. Devido ao tamanho do corpo e de seus membros, não poderia ter suportado peso nem para planar, e pensa-se que teriam sido usado mais para correr de forma mais aerodinâmica. O Austroraptor é o último registro existente de dinossauros Drumeausauridae na região de Goana. Os restos deste exemplar podem ser encontrados no Museu Municipal de Lamarck, que está na Argentina. Se gostaria de ver os ossos deste espetacular dinossauro, o Museu de Lamarck é o único lugar onde você pode encontrar com seus restos mortais. O Austroraptor Cabasai é uma das milhares e milhares de espécies que chegaram a existir. na Terra e que foram extintas. Por sorte, não desapareceram completamente e deixaram seus restos fósseis. Graças às investigações dos paleontólogos, pouco a pouco, podemos descobrir mais sobre o passado do nosso planeta e todas as espécies que viu habitar. Mas, atualmente, já extintos, os dinossauros chegaram a habitar o planeta durante milhões de anos. Foram encontradas muitas espécies de dinossauros e isso sem contar os que ainda faltam para encontrar. Dentro de todos eles, o Austroraptor é um dos dinossauros mais próximos de nossos tempos que habitaram a Terra. De acordo com os estudos e a localização de seus restos nas camadas estratográficas, o Austroraptor Cabasai habitou no planeta há cerca de 70 milhões de anos. A existência deste dinossauro foi relativamente curta, devido à grande extinção que ocorreu há 66 milhões de anos. Este período de tempo corresponde com o Cretáceo Tardio. A causa da extinção dos Austroraptors é a mesma que a de 75% de espécies que havia na época, a grande extinção do Cretáceo Paleogeno. Não se sabe a razão específica pela qual, de repente, desapareceram tantas espécies, embora a teoria mais aceita é de que um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de largura colidiu com o planeta. Os Austroraptores não teriam suportado o impacto desse meteorito que resultou na sua extinção como a de muitos outros seres vivos. A área em que habitou essa espécie de dinossauro é inferido com base na situação dos restos mortais do animal. É encontrado na América do Sul, especificamente viveu-a na área da Argentina. É possível que essa espécie tenha habitado mais áreas do continente, mas é algo que ainda está por comprovar. No Cretáceo Superior, da área de Argentina estava cheia de florestas e árvores onde os saltassauros e os rocassauros, se alimentavam. Estes teriam sido presas e teriam sofrido as emboscadas típicas dos Austroraptores. Os Austroraptores eram animais carnívoros que se alimentavam de outros animais e dinossauros com os que habitava. Devido ao seu tamanho, não eram capazes de lidar sozinhos com os grandes dinossauros herbívoros. Para isso, se reuniam em grupos de dois ou três e atacaram a mesma presa em emboscadas. Utilizavam suas grandes garras e seus dentes afiados para ferir e matar as presas. Em seu habitat natural teriam se encontrado com dinossauros como titanosaurídeos, rotassauros e saltassauros.